Um grande abraço pra você ligado no FIFA! Chegou o dia! Grande final da UEFA Champions League ao vivo pra você! Imagens diretas do Ataturk e Olimpícic Stadium. Eu, Gustavo Villani, tenho a honra de apresentar aqui comigo o amigo, grande comentarista, Caio Ribeiro. É Barcelona e Manchester United. Eu tô até arrepiado aqui, Villani, ansioso por esse início de jogo. Atenção, olha o gol! Placar aberto na decisão da UEFA Champions League, Caio! E é sempre uma vantagem enorme sair na frente, Villani. Eu acho que agora vem mais por aí. Eu confirmo o placar 1 a 0. Vem Lewandowski no ataque. Recupera, defesa esperta. O ataque tá morto. Desce sem marcação. Gol! Pra colocar uma das mãos na taça, são dois gols de margem. Tá jogando soltinho, soltinho. Mais solto que a Rojivó. Tá muito a gusto. Pegou a bola, deixa comigo. Liso, Caio Ribeiro. Mais solto que o quê? A Rojivó. Ah, isso eu gostei. E a Sport se informa. 2 a 0 no placar. Dividida precisa. A bola é dele. Lewandowski. A bola é com o Marshall. Olha o arrastão sendo formado. É a marcação alta. Vão subindo. Errou o passe. Deu de presente. Que chance. Gol! E é o segundo dele no jogo. Linda jogada individual. Ganhou o campo, invadiu e marcou. Liso, rápido. Passaram o sabonete no menino, Caio. Conduziu com categoria. E aí teve tranquilidade pra finalizar. Belo gol. A essa altura não dá pra pensar em reação. Vitória fica mais e mais elástica. Cruzamento do Ansufati. Defesaça na cabeçada. O Caio. Defesa salvadora. Porque a impressão é que essa bola aí entra. Quase cai na dividida. Se mantém em pé. Fortaleza. Retoma uma bola na defesa. Uma boa. Estamos chegando à metade do jogo. Barcelona. Tranquilo. Favorável. Tá à frente, Caioba. Que goleada impressionante. Que primeiro tempo avassalador no ataque, Guga. E a tendência é a goleada só aumentar. Se a defesa adversária não melhorar. Ainda tem muito jogo pela frente. Tem todo o segundo tempo ainda. Vamos ter arremesso. Bola retomada. Posse de bola é deles. Lewandowski com a bola. Que chance. Lewandowski. Lewandowski. Com muita violência e pouca precisão, Caio. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Não adianta a força. Se não acertar esse gol aí da frente, não vale nada. Ansufati cruzamento pra área. GOOOOOOOL! Ou melhor. Gol não. Pera, pera, pera. GOOOOOOOL! Leada! São quatro gols de vantagem. Olha aí o replay do gol. Uma bela bola alçada na área. E aí ele ficou de cara pro gol. Não tinha como errar. O jogo se encaminha pra uma goleada histórica. Tem muito jogo. Bola rolando. Segundo tempo. Final. UEFA Champions League pra você. Ganha uma aposta da bola. Robert Lewandowski. Dá o passe direto na marcação. Jogo parado. A vantagem não se concretizou. Tá marcada a falta. A batida bem curtinha. Lewandowski com a bola. Que chance. Lewandowski. Para na zaga. Dembélé pra área. Afasta a bola. Afasta a bola. Vem pressão do ataque na saída. Ousmane e Dembélé. Dembélé. A chance. Defendeu Déjà. E recuperou no ataque. Gol. Mais um. Para a festa. Que placar é esse. Parece brincadeira de criança. Que lambança nesse gol vilane. Desse passe totalmente errado sai o gol. Não era a hora de brincar na defesa desse jeito. Faltou a tensão no lance. 5 a 0. Massacre em campo. Desarma. Mata o ataque. Lewandowski com a bola. Para a torcida. É para bater. Na trave. Quase sai o gol. Gol. Tenta sair. Mas está pressionado. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos. Para a bola rolar. Pega o goleiro. Cabeceio saiu. Chegou. Para o gol. Escanteio para o Barça. Dembélé. Cobrou. Quero ver. Vai bem e faz a defesa. Tem pressão. Não pode perder aí. Olha o gol do Dembélé. Defende o goleiro. Bateu por cima na área. Exagerou na dose. Alto demais. Falta. O árbitro, no entanto, dá vantagem para o United. O auxiliar confirma. Tiro de meta. Movimentação na beira do campo. Substituição. Quem entra? Quem sai? Não pode se enrolar. Está sozinho. Faz o simples. Defendeu o Dejan. Levandóvis que salva a Dejan. 43, segundo tempo. Dá até para rolar a bola. Levantou a cabeça. Cruzou. Bola longa. Apita o árbitro. Acabou. Temos um novo campeão da Copa Caioba. No velocity. Olha. E agora... Antes no tempo.